oi pessoal que sou eu já estão ligados bem-vindos a o robô fala não sei porque eu tô surpreso né já que o jogo se passa no futuro enfim bem-vindos a continuação de Fallout 3 quando começa desse jeito o pessoal a ladeira abaixo certeza chegamos então em Megaton objetivo principal então o cara vindo falar com a gente e aí barulho a escopeta do maluca é maior que ele é a primeira eu não vou tentar criar nada não mensagem recebida acho que tá uma boa ele deve ter informação sobre a história então ele tem quer dizer dá para perguntar falar sobre a bomba que é uma bomba alguma coisa da área de fora para ele contar da cidade eu vou na primeira mesmo vai ué eu acho que esse cara tá mentindo é para perguntar o que ele tem deve ser para saber onde é o que já que é uma cidade fornecedor de armas dormir dormir seria uma boa nova é o nome da mina é só para saber mas eu acho que isso daqui eu encontraria passeando pelo local bem na verdade né é essa é essa minazinha que eu tenho que encontrar o pessoal falou que eu preciso dela para algumas quests e para uma armadura melhor para o começo do game né que mais é só lá de outra coisa e eu tinha um outro negócio que era estranho era da bomba né eu nem vi a bomba mas eu acho que eu posso ter que eu vou tentar desativar se bem que eu não sei o que seria o correto aqui vai ter uma escolha né ó sem tampa cara se eu tivesse investido em speed eu conseguiria até 500 mas não vai ter como cara 5% de chance de conseguir eu acho que eu vou escolher essa mesmo confirmando a senha de graça que não é assim temos uma quest adicionada acho que é uma side quest inclusive e dá para perguntar do pai dele de novo mas ele já falou que não agora eu tô começando a entender a tua rapaz então esse é o cara que vai nos informar vocês estão vendo que a quest inclusive atualizou mano mano tu que é o xerife e prefeito cuidado você com a bomba meu amigo você tá de putaria o jogo tá dando umas travadas antes que você pense que é na pô ele errou na gravação qualquer coisa assim o game trava então quando eu gravar vai gravar o game travando é do jogo mesmo eu coloquei o mod aqui o mod ali não é que tem uma bomba no meio da cidade mas parece que não resolve completamente que porra é essa pô eles estão cultuando não sei nem se eu posso chamar dessa forma bomba cara entendi é teve gente que comentou que a tradução porque eu havia levantado aquela questão pô eu acho que porque é da dlc ou eles não fizeram ou a dlc veio depois mas comentaram que algumas palavras principalmente nomes de alguns locais estão sem tradução e parece que foi alguma coisa que eles passaram batido mesmo na hora de traduzir então não tem a ver com a dlc igual aquele local que eu tava vendo ali no 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 pipiboy agora a pouco é pipiboy cara pipiboy eu acho um nome meio estranho né na moral essas travadas estão me incomodando meu essa porta aqui muito fácil Moriarty é esse o local que eu deveria ir mas aí você pensa pô se você destrancar ganhou uma xp o que seria interessante isso aqui é banheiro como é isso da bosta ah você entrou aqui agora se fodeu eu não conversei com o cara para atualizar a quest aí ó Moriarty se bem que eu posso tentar tem esse outro local aí embaixo que eu não olhei antes eu precisava da da armadura pessoal falou que ia ser muito útil Crater Crater é esse local Crater side parece que eu falei errado mas não pessoal eu acho que não salvar essa porra e aí minha filha é essa daqui eu acho que isso daqui é o que o pessoal falou das quests são algumas quests opcionais fáceis para o começo do game algo sobre capítulos para o livro algo assim vivendo subterrâneo deixa eu ver a mais correta era o paraíso você briga até papai partinho esse lugar externo é incrível a sala principal não consigo nem ver o teto esse é viajado Embaixador da Utopia muita viagem também rever em cima hum acho que vou escolher a primeira cara essa daqui sei lá até interessante mas deixa quieto ela falou olha lá macacão blindado pessoal tudo que tem cedilha cedilha que tem acento não aparece na tradução então ganhamos o macacão vamos ver vamos ver lidando com a radiação testando um dispositivo experimental e eu não vou mentir pode incluir alguma leitura esse tipo de coisa você sabe mas para tudo isso eu posso te pagar com caps meds chems e talvez até algumas dessas invenções unicas se você faz um bom trabalho interessado? parece bom bom é um lugar perigoso nas costas certo? as pessoas poderiam realmente usar uma compilação de bons consejos como uma guia de sobrevivência para isso eu preciso de um assistente para testar minhas teórias eu não queria ninguém se derrubar por causa de um erro ninguém é feliz quando isso acontece não então eles se você for pensar direito talvez não compensasse mas eu preciso da xp só maluca eu também acho que ela é maluca mas eu quero mais quest quanto mais quest eu acho que melhor essa daqui ela já tinha falado bom trabalho eu tenho certeza que eu tenho algo que irá atrair o seu olho com uma pequena ingenuidade você pode tornar um pedaço de maluca em uma montanha de capas e não há surpresa de maluca então, você vai ajudar? é... eu não tive a ideia eu tive a ideia não parece eu vou escolher a outra eu acho que o primeiro capítulo tem que ser sobre 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 o perigo dia a dia coisas como onde está e não é seguro encontrar comida os perigos da radiação e como evitar e até o profissional das minas uuuu parece divertido não é? vamos começar com a mais fácil então, são três da comida da radiação e das minas preciso que você se envenene olha não sei se eu já vou nessa não sei se eu tento ir para uma outra preocupar muito sobre isso eu vou estar aqui esperando com uma bonita calça de rádio de rádio para você quando você voltar tem gente que comentou eu havia perguntado responder eu quero agradecer os inscritos que estão respondendo eu sei que eu estou falando em cima da... do NPC mas conforme maior a radiação maior atributo mais status você perde e se chegar em mil que é o limite você morre ela quer que tu se fode o negócio é esse reparei o equipamento que o pessoal está falando da cidade e ela vende também né tem um objetivo opcional mais de 600 é de foder também não devia ter entrado aqui que agora não tem uma uma opção legal para voltar estou falando do diálogo tá agora eu consegui sair beleza ela prefere deixar a bomba falar funcionando mas não sei saber isso detalhe ela falou Rocket Launcher e ali eles traduziram como lança tudo pra mim era um lança-mísseis talvez ela lance tudo mas ou eu não prestei atenção no que ela falou você nunca precisa fazer qualquer arma custom se preocupe de usar minha alça-mísseis aqui na loja tudo que você precisa são os esqueletos e as partes eu não poderia te dizer realmente eu falo com a Mania se você quiser tanto ela viveu em Megaton mais longa que qualquer pessoa vai saber quem é isso também ou ela vende depois eu vou olhar não sei se tem alguma coisa para reparar não me lembro cara mas eu acho que eu mesmo podia fazer ou eu preciso da mesa de trabalho ou será que é só com o vendedor ela tem 200 isso eu não curto muito ah você tem 120 ela tem 208 então eu posso vender até conseguir 208 o valor os itens tem um valor eu vendo pela metade desse valor e ela vende pelo dobro ou 25% a mais isso seria influenciado por algumas habilidades mas eu não mexi nisso então vai ser meio complicado nesse sentido até que para reparar vocês viram até que por enquanto estava meio barato é isso porque o nosso personagem acabou de sair para o deserto ao invés de escolher a segunda da bosta vou escolher a primeira certo? eu pensava que em vez de apenas ajudar as caravanas com desculpa por que não colocar minha mente brilhante para trabalhar para todos e entre minha mente e sua experiência o orgulho o orgulho é putaria o orgulho é putaria o pessoal não é nem pelo ideal a karma estou pensando nisso eu estou pensando mais em XP que você consegue dentro da missão no local enfim e a XP que você ganha quando você conclui se tem um barato que é praticamente uma característica é que sei lá 80% de todo mundo é arrogante com você e o nosso personagem vocês estão vendo teve gente que comentou mano você está sendo até que muito educado ou qualquer coisa assim o negócio dele é o seguinte ele vê o lado dele e não vai permitir que nada fique na frente se alguém ficar na frente perdeu a cabeça fatalidade então basicamente é isso daí que vai acontecer pessoal bom já passamos os seus 15 minutos são vídeos pequenos como eu disse o tempo está curto para gravar também mas eu estou tentando manter sempre atualizado aí mandei o Silent Hill ontem e eu acho que o pessoal está curtindo mais Fallout do que o Silent Hill mas eu vou continuar os dois não esqueça de deixar sua avaliação esse foi o sexto eu sei mais um episódio de Fallout aí para vocês daqui a pouco eu volto obrigado